Liga da Justiça. Ponto de ignição. Olá, Barry. Tone. Adorei o que você fez com esse lugar. A culpa disso tudo é sua. Tudo funcionou tão bem. Por isso eu deixei Lois Lane me ver, sabia? Imaginei que você viria. Não que você já não viesse mesmo pra cá, seu... heróizinho. Não, 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 não. Não, 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 não. Olha o que você fez com o mundo. Ah, Barry. Essa é a beleza nessa história. Eu não fiz nada. Foi você que fez. Pensa, Barry. Não tem uma coisinha, uma pequena boa ação que você possa ter feito? Eu salvei alguém. É, salvou. Salvei, sim. Salvei a minha mãe. Isso mesmo. Não, não. Mas não teria mudado nada disso. Não teria mudado o que aconteceu antes da morte dela. Os pais do Bruce, a chegada do Clark. Ah, só que mudou. Quebre a barreira do som e vai ter uma explosão sônica. Você quebrou a barreira do tempo, Flash. Explosão temporal. Ondas de distorção foram emitidas a partir desse ponto de ignição e acabaram mudando tudo um pouquinho só. Mas o bastante. O bastante para os eventos acontecerem ligeiramente diferente. Eu só queria salvá-la. Ah, o herói dela. Mas que nobre. Ah, espera aí. Você não impediu que o presidente Kennedy fosse assassinado. Nem fez com que Hitler ficasse na escola de arte. Você salvou sua mãe. Sentia saudade dela. E em um ato absurdo de egoísmo, você fragmentou a história como um grande amador. Fazendo do mundo um inferno a alguns instantes da destruição. E eu é que sou o vilão? Bom trabalho, Barry. O mundo agora vai acabar. Graças a você. Espero que sua mãe esteja bastante confortável. Você não pode deixar isso acontecer. Vai morrer também. Como vocês dizem nessa era, vai valer a pena. Enquanto absorver a força de aceleração, não vai escapar dessa linha do tempo. Infelizmente, não tem força de aceleração bastante... Mas agora tem. Você o matou? Não necessariamente. Não se você voltar no tempo e consertar. A única forma de salvar o mundo é impedindo que esse mundo aconteça. Leve isso. Corra! Língua da Justiça. Ponto de ignição.